Música Tudo bem, estamos chegando ao final de mais uma edição local do Brasil Urgente, mas antes de encerrar eu quero lembrar você o seguinte, ainda estamos no Carnaval, tem mais uma noite de folia no calendário tradicional, tem essa noite e depois tem a quarta-feira de cinzas. Diferente de algumas cidades, por exemplo, da Bahia, do Nordeste, onde o Carnaval é praticamente o ano todo, o pessoal emenda uma coisa na outra e vai longe. Mas aqui na nossa região tradicional, até o meio-dia de amanhã, o feriado prolongado do Carnaval. E aí a gente lembra, não vai virar notícia, tome cuidado, você viu há pouco a Karina Rica direto da estrada falando de acidente nas estradas, a maior parte dos acidentes nas estradas e no trânsito de uma maneira geral acontece por falha do motorista, por imprudência do motorista, então é excesso de velocidade, é falta de verificação das condições de segurança, dos itens de segurança do carro, como o freio, por exemplo, a questão do motor, de óleo, etc. E no caso também da lei seca que o policial rodoviário reforçou. A polícia está atenta, tem equipamentos para ferir, tem bafômetros, tem radares, tem cronômetros, então o pessoal está todo ligado e você precisa efetivamente fazer a sua parte também. Não vai beber e sair dirigindo, que essa é uma combinação que não vai dar certo. Os bandidos também já ficaram de olho na edição de hoje, né, porque os traficantes, os bandidos assistem ao Brasil Urgente também. Não é só o pessoal de bem, não. Então o pessoal já percebeu que a polícia está na rua, que a polícia está fazendo a sua parte. Portanto, todo cuidado é pouco, de qualquer maneira. Então vamos segurar a onda aí, porque a região de Campinas não está para brincadeira, não. E agora o Márcio Campos está lá, cobrindo a folga do Datena, está apresentando para todo o Brasil a edição nacional, olha aqui, do Brasil Urgente. A gente volta amanhã um pouquinho com horário diferenciado, o Brasil Urgente amanhã é mais curto por causa do futebol. E a gente volta amanhã. Obrigado pela companhia e até lá.